O que é isso? Solamente. Desculpe. Deixe uma vez mais fácil, meu irmão. Qual seria a rola? Uma receita três coisa. Em torno a cada um por dois por dois por dois. O seu bando hábito está escrito dopleto na mesa na mesa, então vamos ver com o que a gente está vendo. Só que... Depois de ter um jogo. Você pode jogar. Você pode escolher o chão. Ok, é isso. E aí O? Eu vou fazer isso, irmão E aí 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 Tchau. Tchau. O que é esse ano? Está vindo. Vamos, vamos. Com licença. Mãe, por favor. Vamos jogar. Vamos escolher. Ok, é isso. Tchau. 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 Tchau.